Fala rapaziada, estamos aqui gente no canal do Turi, sem a permissão dele, e hoje a gente vai gravar um vídeo que é o que gente, o Vavá vai dar em cima de mim, só que é trollagem né, como dá pra perceber, obviamente né rapaziada, ele namora e eu não, ele não tem que pedir namoro gente, sabe, mas é isso rapaziada, eu quero ver muito como o Turi vai ficar, ele vai ficar puto, a gente acha que vocês vão acabar brigando, a menina se envolver a menina, a menina vai ficar brava também, vai juntar os dois e ficar com raiva da gente o dia inteiro, mas vamos testar isso, vamos ver, gente, é isso então, vamos ver como vai ser a reação deles, se vai dar certo ou não, bora, bora, vamos ficar vendo, Turi no It, Oi, imagisei o pomerro da gente, cara, eles te fizeram sobre o teste, gente, a gente já viu, tese levar inje選 cracks, não está colocando a minha gestão, você tem uma coisa, 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 você sabe o que você tá dando, você tem uma coisa, você tem uma coisa, você tem uma coisa, você tem uma coisa, você tem uma coisa só, você tese a gente meio que, imagina a gente, você tem uma coisa, você tem uma coisa, você tem uma coisa üst就是 a esse uma coisa, você tá sendo amoral euros para o tipo vou TER que depois a gente, você, eu tenho uma coisa a galera agora, você tem umNH pra vocês, você tem por aí dias, cara, quero ver se voyage AUsse só, eu telio, weekendarts, mas aqui está gold подарou, um, Oi, gente, você só faz bem. Você toca a do maluco? Você tá mal, gente, tá, cara. Você tá mal, gente, tá maluco. Você tá maluco? Não, não. Você tá maluco. Você tá maluco. Você tá maluco. Você tá maluco. Você tá atrapalhando, a gente ficou maluco. Continuou a fazer o que você tava fazendo lá. Você tá vendo isso? E se eu disser que ele já tá se abraçando? Se abraça ele. Pode? Pode. Aí viu, então ele tinha que se abraçar escondido de você, entendeu? Ah, ele tinha que abraçar escondido de você e dele? Isso eu já sei. O seu abraço escondido, né, o burrado. O burrado. A gente quer se ver escondido. Eu já vi vocês abraçando os mulheres e vê isso. Vocês conseguem se esconder o quê, gente? O que você tá falando? O que você tem que falar, mano? Mano, mãe. Ô, Turica, quer dizer que a gente tá assistindo o negócio aqui. Não, não, não. Você tá achado? Vá, vá. O banho dele. Ah, mano, eu parei a saber. A mão não é nada, não. Olha, o Wanderson. O que é isso? O que é essa amanda? Não, não, não é nada, Tia. Me ignora, Henrique. Me ignora. Não, você vai deixar? Não, eu vou te mandar mandar mais sair. Deixa o... Não, eu quero ficar aqui. É, mando mãe, sai daí. Eu quero ficar aqui. É meu namorado, sai daí. Não, mãe, desgraçada. Sai, meu namorado. Mano, eu não estou pensando no que eu estou vendo, eu estou incrédulo com essa situação que está acontecendo. Sai, mamãe. Vai, a Vianda. Não, eu quero ficar aqui. Sai daí, Manoel. Não. Para de abraçar ela. Não. Vai logo, Nicola. Para de fazer show, Nicola. Hoje, show com o que? Vocês são dois vezes para aparecer. Só pode. Não. 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 Você não pode nem se abraçar? Esse chame? Dá logo. Nossa, vocês estão chamando muito. Meu Deus. Eles estão fazendo desaparecer. Então vamos deixar. Vamos sair de fundo. Hoje, por que vocês estão bravinhos? Hoje, por que vocês estão saindo? Porque a gente fez pegar nós. A gente só está se abraçando. É, Tony? Por que você levou? Ô, Tully. Ô, Tully e Milena, vem cá. Ô, Tully. Ô, Tully. Ô, gente. Você está bravinho? Vem cá. Vem cá. Por que vocês sabem que está aqui juntos? Só com vocês do lado do outro e aí o papá. Vem cá. Você não vai querer? Não vai querer? É o quê, papá? É o quê? Eu estou achando que você está tonto, mano. A gente está tonto. Vamos por lá. Ela é uma piada. Ela é minha amiga, velho. Você não é meu amigo? Não. Olha aqui. Amigo, se abraça. Aqui, olha. Você está batendo por quê, irmão? Quer fazer alguma coisa? Não. Porque eu não encosto em mim, velho. Mas você não encosta nela. Eu não encosto nela. Eu encosto nela. Vem cá, mamãe. Não encosta nele, Tully. Você está chato? Por que você está querendo bater neles? Vem cá, mamãe. Vem cá parar de pulaçada, Tully. Não. Eu vou bater para cá. Ô, Tully, vem aqui. Pera. Vamos parar de teatrinho? Que teatrinho? Que teatrinho? Um showzinho de vocês. Um showzinho de vocês. Eu não queria ver. Eu vi. Vocês estão querendo aparecer. Você vai me lancer na cabeça. Eu não posso ir. O showzinho de nós. Não parece que nós são aqueles dois. Vocês não são aqui. São vocês, né? Vocês estão confundindo. Acho que vocês não estudaram. Vocês estão estudando. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? Sai daí. Não, eu vou sair daqui. Vem cá, gente. Oi, gente. Deixa que eu pego, deixa que eu pego, deixa que eu pego. Vem cá, gente. Oi, gente. Oi, gente. Vem cá, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi. Oi. Vamos, vai, vai. Vamos, então, vai. Eles querem trocar com o seu, Topo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então. Manoel, sai. Sai. É sério, Manoel. Você tá chapando. Chapando porque você tá fazendo amigo? Tá chapando. Dê-me minha amiga. Dá a mão. Não sei nem que é amigo não. Não é, você não... que isso? Vem cá, Manoel. Vem cá, Manoel. Vem, deixa eu sair mesmo. Deixa. Mano. Ó, namoral, Manoel. Não sei, Manoel. Não sei, Manoel. Para por quê? Não sei a ideia do que você tá falando. Você é minha namorada? Não pedi na boca. Mentira, Tully. Ô, Tully, vem cá, Tully. Tu fica mal, Tully. Vem cá. Ô, Tully. Sabe o que tu deu aí, Tully? Eu te amo, Tully. Não, 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 não. Para eu avar assim, você é louco. Era trollagem, Tully. Olha aqui, Tully. Trabalhamos, Tully. Tá gravando? Deixa eu ver quanto tempo eu te mostro. Vocês estão só zoando comigo. Tá gravando. Tá, tá mesmo. Gravou tudo. Trabalhamos. Vocês são dois trouxas. Vocês ficaram bravos. Dois trouxas. Eu quero ficar abraçando com o meu amigo, o Henrique. O Henrique que eu quero. Eu quero ver os amigos que eu quero abraçar. Olha aí, mano, então vem cá. É, tá? Vai, então é isso. Esse é o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado, porque eu não gostei. Eu amei o vídeo. Você amou, né? Porque eu pareço tudo com o Wanderson. Eu quebrei minha unha. Ela prefere o Wanderson. Mentira, gente. Eu vou te receber esse vídeo, né, Tully? Pronto. Pronto. Cruzão, quebrei minha unha. C challenging. Ponto. прин진도. Ré, ra. Ré, ra. Ré. Te�iste de aquilo. Ponto.